Oi meus amores, tudo bem com vocês? Finalmente o relato de parto, meus amores, já quero bastante like porque eu fui um sacrifício pra colocar uma tonela pra dormir e tá aqui sentada gravando pra vocês mas espero muito que vocês gostem do vídeo, então vamos lá bater um papo pra quem não sabe, eu fiz a maioria do... a maioria não, né, os exames e consultas foi pelo meu plano de saúde, porém tem carência com o parto então eu teria que fazer o meu parto pelo SUS com 37 semanas eu fui a última vez no meu médico e aí pegou e disse, Bruna, se até 40 semanas a sua bebê não vir você vai na tua emergência, eu vou te dar aqui um encaminhamento e você vai lá pra ver o que eles vão fazer fui eu com 40 semanas, super animada, né, achei que não poderia passar muito de 40 semanas e aí eu fui na emergência mais próxima daqui de casa e aí lá eles já me falaram que eles só internam com 41 semanas porém lá ela me deu um toque, o colo do útero estava fechado zero dilatação e ela me disse que o meu canal vaginal é um pouco estreito então no caso seria uma cesárea, isso naquele plantão, já fiquei aliviada, né mas aí voltei pra casa e eles falaram pra esperar mais de uma semana que no caso eu completaria 41 semanas e já era pra me internar pra eu poder levar bolsa, pra eu poder levar tudo, porque eu já ia me internar naquele dia eu me internei, então dia 29 de maio eu cheguei lá, eu acho que era umas 11 e pouca meio dia e aí eles fizeram todo o processo, passei lá fizeram de novo o toque, zero dilatação, não estava com dor, não estava com nada eu cheguei pleníssima no hospital, na maternidade, sentindo nada porém eu já sabia que ia ser induzida, porque eu ouvi falar que cesárea eles só fazem de emergência então precisa estar, tipo assim, acontecendo alguma coisa muito grave pra eles ir e fazer cesárea então ela me deu novamente o toque, estava tudo normal, tudo fechado, tudo normal então ela não queria nascer, minha gente e ela já me falou, olha, teu parto vai ser induzido aí eu já fiquei nervosa, porque eu sabia que gente, não era o meu corpo que estava trabalhando ele não estava querendo trabalhar então assim, tudo seria induzido, tudo seria forçado então eu já pensei, a dor vai ser 10 mil vezes pior e foi bom, começaram a induzir meu parto às 8 horas da noite eu tinha direito a um acompanhante então minha irmã ficou o tempo inteiro comigo não podia levar celular, então eu não consegui gravar pra vocês não podia nem entrar pra sala de pré-parto que é a sala que eu estava com o celular só podia um acompanhante mesmo e aí, gente, às 8 horas da noite colocou o primeiro comprimido via vaginal em mim e uma hora depois o meu tampão já estava saindo saiu, é tipo uma gosminha, sabe com líquido, líquido não, né com vermelhinha, sabe vermelha, meio pastora tipo uma gosma mesmo e aí começou a sair e saia bastante e eu comecei a sentir poucas cólicas que eu estava começando a ter as contrações comecei a dilatar quando foi mais ou menos umas 11 horas 11 horas quando foi mais ou menos umas 2 e poucas da madrugada e se dia a gente não dorme nada eu estava com 3 de dilatação e aí eu pedi pra que eu pudesse tomar um banho, né um banho quente porque eu sabia que ajudava a dilatar e quando mudou o plantão acho que eram umas 5, 6 horas da madrugada da manhã, né eu estava com 5 de dilatação foi quando decidiram colocar aquele soro em mim aquele soro maravilhoso de início eu não queria mas aí ela conversou comigo e disse que o soro só ia ajudar a processar aí o processo mais rápido e aí eu fui lá e deixei, né porque eu estava morrendo de dor mesmo e o soro vindo da gente aquele negócio tão lentamente que eu acho que ficou uma hora com aquele soro para dilatar 1 centímetro fiquei com 6 até aí tudo bem comecei, continuei lá sentindo uma dor enquanto eu cheguei a 7 de dilatação elas vieram estourar a minha bolsa eu já perguntei vai doer? ela disse que não ia doer e não doeu assim que ela estoura a minha bolsa sai aquela aguinha sai bastante água e foi o processo mais rápido eu achei que foi mais rápido depois que a minha bolsa estourou quando foi mais ou menos umas 11 horas eu cheguei a 10 centímetros de dilatação porque eu já não estava aguentando mais porque a dor não pausa mais a dor tu começa a sentir ela sem pausa nenhuma e aí eu já comecei a gritar lá foi quando a médica veio e ela me examinou e disse que já está na hora ainda pediu para eu ir andando até a sala de parto no caso, né? e foi tempo dela acabar um parto e eu já entrar aí foi quando eu fui para andando consegui andar não sei como que é uma dor, gente que não tem como descrever a dor para vocês e aí ela mandou fazer força fiz mais 5 forças e ela disse que teria que fazer um corte que no caso é a episiotomia que senão não teria como ter um parto normal porque eu não dava, sabe, gente? estava fazendo força, fazendo força e não estava saindo então ela me deu anestesia ela falou ela disse olha, preciso fazer um corte em você mas antes eu vou te dar anestesia então ela me deu anestesia fez o corte e pediu para que eu fizesse mais força fiz umas 4 forças e aí eu já senti saindo assim a cabeça dela e aí eu fiz mais uma força e saiu o resto e ela já assim que nasce, gente ela já coloca assim no teu colo e ela já então ela já saiu cagando em mim fiquei toda cagada e daí deixa um pouquinho no teu colo e ela começa a te costurar tem gente que sente eu não senti nada porque estava com anestesia na costura e aí tiraram a panela e levaram para pesar ela nasceu com 49 centímetros 3,280 kg muita gente está me perguntando isso porque falam que a panela é muito grande ela realmente, gente, é uma bebê bem grande nasceu bem grandinha até porque eu só comia nessa minha gravidez e é isso, gente se vocês quiserem que eu fale do meu pós-parto que foi algo mais complicado porque a episiotomia é inflamou totalmente eu ouvi dizer que é super normal a episiotomia pontos inflamarem, né nos hospitais públicos até o meu médico falou isso por conta da qualidade da linha que é bem inferior e se vocês quiserem esse vídeo me deixem aqui nos comentários que eu falo pra vocês e é isso meus amores eu espero que vocês tenham gostado do relato de parto beijo grande fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau, tchau tchau